Olá pessoal, para quem não nos conhece ainda, Tia Mila e Fábio, somos do canal Animal e fomos convidados pela Petland para participar da cobertura do primeiro evento beneficente da Bichos do Bem. Tia Mila, o que você tem a dizer sobre a Petland aqui do Guarujá? Olha, eu me sinto lisonjeada porque foi graças a Geisa e o Marcelo da Petland que nós fomos convidados e descobrimos esse trabalho lindo dessa equipe do Bichos do Bem para futuramente, se Deus quiser, conseguirmos virar uma ONG em prol dos bichinhos que são largados na rua e tantas coisas que acontecem. Então, tudo por isso. Roberta, então você foi quem começou? É, na verdade eu, a Geisa, a gente tem uma ideia muito próxima, né, de fazer uma ONG, tentar revolucionar essa parte da ONG, porque aqui no Guarujá realmente é muito difícil, tá muito difícil, é muito escasso, ninguém ajuda, ninguém... A gente resolveu fazer esse evento para tentar mostrar um pouco da ONG, mostrar um pouco do que que é, na verdade não é uma ONG ainda, é um processo de ONG, mostrar um pouco do que que a gente quer, do que que a gente quer fazer, e já futuramente a gente ir desenvolvendo e tentando adotar a ONG. E para fazer uma ONG, qual é a complicação, por que que não consegue já fazer a ONG, o que que precisa? Porque precisa dar papelada para entrar na prefeitura, dar entrada em um monte de coisa para a gente fazer, não é simples assim. Muito responsabilidade, muita coisa, entendi, não basta escrever ONG. Tem que ter uma papelada, tem que ter um certificado, tem que ter uma mata, tem que ter um estatuto da associação, exato, está tudo certinho. Certo. E me diz uma coisa, isso daí começou quando? Quando você teve a ideia do nada de fazer uma ONG ou começar isso? Na verdade, eu sempre tive vontade de ter algum espaço, algum lugar para cuidar dos animais, mas eu nunca, tipo, nunca que eu passou na minha cabeça inteira uma ONG. Eu nunca pensei, nem imaginava que eu era uma ONG, até que eu comecei a ajudar uma ONG em São Paulo. E aí comecei a ajudar, fiquei um ano, um ano e um ano, ajudando a ONG, e foi aí que vi a paixão, vi a, né, o quanto é gratificante os cachorrinhos, depois de serem tratados, serem resgatados. Serem adotados, eu acho que é a gratificante, é o retorno, né? É a gratificante a gente, que é uma animação. Então, tua vida é pelos bichinhos. É, é o tempo, né? E como é que chama, então? Que nome você deu para esta futura, se Deus quiser, ONG? Bichos do bem. Bichos do bem. Pessoal, esta é a Roberta, graças a ela o canal Animal está aqui, e vamos crescer juntos, vamos adotar muito, cuidar muito, dos bichinhos, são tudo, né? Vamos fazer de tudo para isso, hein? É legal, né, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que aconteceu lá, que uma menina linda foi com a família dela no evento, em busca de felicidade. Será que ela encontrou? Vamos ver. Como você se chama? Sim. Cecília? Uau! E você veio fazer o quê? Adotar um animal. Adotar um animal? E você tem preferência por gatinhos ou cachorrinhos? Sim. O que você prefere? Um gato. É? E você já escolheu um? Sim. É? Qual que é? Esse aqui? Mas e se eu falar não, é meu? Ah, cara dela. Ai, meu Deus, ela é muito boazinha. É uma menina? Você já tem nome para dar para a sua gatinha? Não? Tem que ser um nome bem bonito, não é? Sim. Você vai cuidar direitinho? Sim. É? É? É o primeiro bichinho que você tem? Não. Não? Já teve outros ou tem mais em casa? Só vai ter esse? Então mostra a sua gatinha para o canal animal. Fala, ó, estou levando para adotar. Vai ser minha filhinha. A gatinha é envergonhada. A câmera dá a volta, não se preocupe não. A gatinha é envergonhada. Ganhou um novo lar. Muito legal. Parabéns, Cecília. É, pessoal, legal, né? Comovente a história, né? Com certeza. Bom, muita gente ajudou no evento. Muitas dessas pessoas contribuíram com o que puderam. E muitos foram foram as empresas que deram parte de tudo que venderam ali em prol dos animais. Portanto, vamos aos comerciais. Eu faço aqui. Eu acho que é um time. Vamos lá, você... Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, você é da onde? Eu sou aqui do Guarujá e eu estou ajudando na Jirit, já sou aluno há anos na Jirit. E conheci o Jirit por conta do meu cachorro. Quando você é aluno, você é para instruir o seu cachorro e vocês dois trabalharem juntos. É, dizemos que a gente é uma dupla, né? É o cão que vai fazer o percurso e o condutor que leva o cão. Que legal, que legal. E o seu cachorrinho, como é que chama? Koda. Koda. É um menino? É um menino, é um menino. É um menino. Oi, Koda. O Koda foi resgatado. Resgatado também? Você adotou? Adotei. Ele foi abandonado porque era um cão agressivo. Eita. É, por ser um bodertor e a pessoa não sabia o que era o cachorro, eles acabaram abandonando. Porque o que aconteceu? Com o excesso de energia, ele começava a pastorear as pessoas dentro de casa. E acabou revertendo para agressividade. Entendi. E após o abandono, eu fui contactado, que eu sou voluntário de um abrigo, e fui buscar ele. E eu não sabia o que fazer. Porque, no caso, não é um cachorro com agressividade por causa de agressividade dos maus tratos, né? Sim. É, agressividade por acúmulo de energia. Certo. E foi aí que eu conheci o Agility, conheci o Luciano, a escola aqui no Guarujá. Aí ele estrava as energias do Agility e fica tranquilo em casa. Estrava as energias do Agility e fica tranquilo em casa. E esse doce de cachorro aqui. Que legal. Quanto tempo ele tem? O Koda está com 5 anos agora. 5 anos? E há quanto tempo ele está fazendo Agility? O Koda está fazendo Agility há uns 4 anos. Foi desde que eu peguei ele. Desde pequenininho. E você só tem ele como bichinho de estimação? Não, eu tenho vários. Ele se dá bem com coelho, com gato, com passarinho. Que legal. Mas em casa tem de tudo. Tem tartaruga, ele se dá bem com todos os outros animais. Inclusive os outros cães também. Eu vou ver você apresentar. Que lindo. Muitas vezes a gente utiliza ele para reabilitação de cães mais agressivos, de cães estressados. Ele ajuda a gente bastante. Que legal. O Koda é um doce. É um Border Collier. Um Border Collier. Certo. Que bonitinho. Tá bom então. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo seu resgate. Principalmente pelo Koda. Ele é lindo. Obrigado. Muito obrigado. Então. Tchau Koda. Até daqui a pouco. Oi. Olá. Você como é que se chama? Meu nome é Lúcia. Lúcia. E aí eu vim prestigiar porque minha irmã faz Agility. Ah legal. E o cachorro dela faz Agility me prestigiar. Você ainda dá aula de Agility? Não. Ela treina com o cachorro dela. Ai que legal. É. Aí nós viemos prestigiar o Milo. E trouxe minha amiguinha Maggie. A Maggie. A Maggie. A Maggie. Ai que linda. A Maggie você adotou? Ela é a doutora. Na verdade é a de resgate. É de maus tratos. É de maus tratos. Então ela soubeu maus tratos no primeiro ano. Ai meu Deus para essa troia. Então. Gente. Ela era uma pitbull. É uma pitbull. É uma pitbull. Então ela foi resgatada em 2006. E quem disse que pitbull é brava. Ela nunca pediu na vida. Não tem nada a ver. Não. 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 Ela está desde 2006 comigo. E tem uma. Na verdade eu resgatei 3 né. O Ralph. Tem ela. E tem a Molly. E o Ralph faleceu agora. 9 meses atrás. Aí ficou ela e a outra filha. E ela tem quantos anos? Doze anos. Doze. Doze anos. Que linda. Gente. Para quem acha que pitbull é tudo fera. E ela é muito boazinha. Olha aqui ó. Uma fera radical. A pessoa pensava isso de Rottweiler também. Quando vê vídeo da nossa troia lá em casa. Nossa troia é cavalo só de tamanho né. É. Porque. É uma boa linha. Até com cachorro. Porque tem mó fama né. É. É isso a história dela. Que legal. Graças a Deus tem bons donos. É. Muito bom. Muito obrigado viu. Não é nem só adoção. É resgate também né. Parabéns viu. Obrigada viu. Parabéns. Sucesso pra você garotinha. Que coisa mais linda. Tchau. Obrigado viu. Tchau tchau. Olá pessoal. Oi. Olha que galerinha linda Fábio. Tchau. R soul. Sofia. Sofia. E que como são esses dois aqui ó. E ela foi. Essa veio na gilite. Essa veio na gilite. Esse é a gilite. A agilite é pra NASA. vamos flagrar, são boazinhas? elas são mansinhas? pode fazer carinho? quem pode fazer carinho? quem gosta? ai gostei de você, essa aqui é a quem? a Mili? Mili, parece eu, tia Mila cacau, vem cacau, sume o cacau, sume o cacau, sume o cacau eu só vou a quem ta ajudando dá espaço pra ela Victor isso, isso, boa garoto chama lá, chama lá mostra pra ela cacau isso, sobe, isso vai Victor, vai devagarzinho, devagarzinho devagarzinho Victor que máximo vai pro túnel a criança sendo o professor do próprio bichinho isso é demais se divertindo né aham olha muito lindo que isso garoto agilite, olha que máximo com o nosso bichinho Fado olha fantástico que bonitinho que máximo é o Victor esse menino, não é? sobe, sobe acho que é o Victor o nome dele que isso Victor, boa garoto muito bem muito bem ae muito bem ae 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 ae